Olá galerinha! Oi, tudo bom com vocês? Hoje eu tô invadindo aqui o canal da Duda pra fazer uma trollagem, mas uma trollagem boa, uma trollagem do bem. Eu tenho certeza que a Duda vai ficar muito feliz, galerinha. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de trollagens, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal da Duda se você não é inscrito e também não esqueça de assinar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade porque tá super legal. Então bora lá! Galerinha, os martibeles da Duda, vocês botam um monte de perguntas aqui, todos os vídeos que a gente tem uma resposta, tem vocês perguntando. Duda, o seu smart já chegou? Duda, o seu smart já chegou? Galerinha, agora que nós conseguimos que o smart da Duda chegasse aqui no Rio. E chegou hoje! E o pessoal da portaria me interfonou agora que entregaram encomenda lá. Só pode ser o smart da Duda, que é o que eu tava esperando. Já tem dois meses e meio que a Duda tá esperando esse smart. Aí vocês falam, ai a Duda é chata, a Duda é chorona, a Duda não sei o que. Não, a Duda não é chata e a Duda não é chorona. Que criança não quer brincar com o brinquedo que ela ganha? A Duda ganhou um smart belice, usou dois dias só o smart belice dela e depois a gente viemos embora. Chegou no aeroporto e ela simplesmente não pode trazer o smart belice pra casa. Ela ficou apavorada. Se você não viu o vídeo que aconteceu isso, tá aqui em cima nos cards o vídeo que aconteceu isso. Ela ficou simplesmente apavorada e não pode trazer pra casa. E como nós compramos em outro país, nós não conseguimos enviar aqui pro Rio porque a gente não tinha nota do Brasil. Um amigo de um amigo nosso que mora lá, ele tava vindo pra São Paulo e vinha de ônibus. Então ele conseguiu trazer até São Paulo de ônibus pra gente e de São Paulo, como ele já tava aqui em São Paulo, ele conseguiu mandar pra gente aqui no Rio e chegou hoje. Graças a Deus, eu tenho certeza que a Duda vai ficar muito feliz. Só que a Duda não sabe. Vou falar pra Duda o quê? Vou falar assim, ah Duda, tem uma encomenda lá na portaria do seu tio. Seu tio mandou entregar um negócio aqui em casa. Vou lá na portaria pegar. Vou na portaria buscar a encomenda, vou falar pra ela que é do tio dela e vou botar pro lado dela e vamos ver o que ela vai fazer. Será que ela vai abrir? Será que ela não vai abrir? Não sei, eu tô muito nervosa. E galerinha, não se esqueça que essa semana é a semana do dia das mães. Então vai ter vídeo todos os dias, às seis e meia da noite, comigo. Hoje era pra ser um desafio, mas como aconteceu esse negócio super legal de chegar esse Smart Belly, esse da Duda que ela tá esperando há tanto tempo, eu resolvi fazer essa trollagem pra Duda. Então hoje vai ser uma trollagem do bem e eu acho que a Duda vai ficar muito feliz e eu tô muito feliz porque o Smart da Duda chegou e eu acho que eu vou tentar andar no Smart também. Como eu tentei andar no tênis de rodinha, eu vou tentar andar no Smart. Será que eu vou conseguir? Põe aqui embaixo nos comentários se vocês querem me ver andando de Smart Bellys. É, vou aguardar. Então vou lá na portaria buscar e quando eu chegar eu vou ver qual vai ser a reação da Duda. Olá galerinha! Bom, hoje tô aqui pra dar um recadinho. Muitos de vocês estavam perguntando se o meu Smart Belly já chegou. Duda, se o Smart Belly chegou? 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 Ahhhh! Gente, ele ainda não chegou, o meu pai não conseguiu trazer, mas no final desse mês o amigo do Tio Luan vai trazer porque ele vai pra São Paulo e ele vai enviar aqui pro Rio. Então quando ele chegar eu vou enviar vários vídeos super legais pra vocês. Então galera, se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou te amo o seu like, se inscrever no meu canal, eu vou te amo o seu like e também não se esqueça de ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade que tá super legal. Então bora lá! Ops! Fique com o vídeo! Então bora lá! Então bora lá! Duda, fui na portaria, você tava dormindo, a caixa do tio Diego chegou, a gente foi a gente levar isso, fazer pesado para caramba dessa Eu tava dormindo? Tava, você tava lá no quarto dormindo, aí eu fui rapidinho na portaria, que o rapaz da portaria me ligou que eu podia ir lá buscar Aí eu fui lá pegar O que será que o tio Diego comprou, hein, Duda? Hein, Duda? Eu sei Quando ele for abrir a gente vai junto Ah, quando ele for abrir nada, eu vou abrir agora Se eu fofoquei ela, eu quero saber o que ele quer fazer Eu também Duda, Diego, me desculpa Tá ligando? Não, por que eu olhei pra mim? Porque eu vi a câmera ali e achei que tava gravando Mas eu quero saber o que você comprou, depois eu embalo de novo É Será que ele comprou um presente pra mim? Ah Não, é uma peça de carro que eu tava falando Ah, mas vai que ele tá ligando na gente É Pode ser um presente É, porque ele mandou aqui pra casa Pra que pra casa não seria É, porque ele falou que não tava conseguindo enviar pra casa dele Ai, Paçoca, cuidado Ai, Duda, me ajuda aqui, Duda Quero aí Paçoca Ai, Paçoquinha Ai, Duda, puxa Meu Deus Tem um cheiro bom É, será que é comida? O cheiro deve ser do condom da Smart Cheiro de Smart? Eu nunca vi cheiro de Smart Sério Quando o Smart todo tinha esse cheiro Mas não é da Smart, né? Você não encaixa toda Não, teu Smart só vem final do mês Eu sei Mas o cheiro é igualzinho do meu Smart Meu Deus, o seu tio vai me matar A gente fala que a gente foi igual Mãe! O quê? Vamos no Smart Não Mãe! Mãe! Como você viu? Eu olhei por cima Eu tava desconfiando Eu tava filmando tudo Eu ainda ia olhar Por isso que eu não deixei Que eu vi que você ia olhar Olha pra galerinha Obrigada, Tia Luan Meu Deus Fala cá, galerinha Por que você tá chorando de emoção? Caraca Você tem mais de dois meses Desesperando esse presente Que você ganhou E não pôde trazer pra casa, não é? Eu desconfiei Eu até falei Mãe, você vai ter o meu Smart Meu mãe começou a falar Não, seu Smart só chega no final do mês Vamos gravar um vídeo Falando sobre o meu Smart Eu fiquei até desconfiada Porque Quando você começou a abrir Tinha o cheiro do meu Smart Sério Mãe, eu quero andar, pode? Deve estar descarregado Daquele tempo que ele tá guardado Nossa, muito bem embalado E finalmente Espera aí Senta O meu é que parece que eu não vi Nossa, que ia Gente E aí? Tô feliz Tá feliz? Aham A minha mãe Ela começou a falar Ai, que estranho Porque o Smart e o Diego enviou pra cá Vê se ele tá com bateria Tenta ligar Vou ver Onde é que ele tá? Não, aqui é bateria Tá com bateria Tem que bateria Tem que bateria Tem que bateria bem pouquinho Tem que bateria Calma aí, calma O meu pai sempre falou Duda, a gente A gente vai conseguir Eu tô tentando até agora Calma aí Vem cá Vem cá Deixa a Duda andar Vem cá Pronto Ele foi pra trás Vai que ele sai Vai que ele sai Ele tá estranhando Ele tá estranhando Por que que é isso? Ele tá com raiva Quando ele tá com raiva Ele quer atacar Vem 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 aqui na mamãe Como se passa por isso? E aí, filho O que você tá achando? Eu tô muito feliz Eu esperei muito Mas quase mais de dois meses A gente já tá em maio A gente já tá em maio Em maio, gente Sabe o que que é maio? Paçoca Você ganhou esse presente No início de março Ele tá morrendo Todo dia você perguntava Mãe, meu smart vai chegar hoje? Mãe, meu smart vai chegar hoje? Lógico, você é uma criança Você ganhou um presente Usou um dia E quando foi trazer Dois e meio Um dia Porque Cuidado pra só cair atrás Uma noite Uma noite e uma noite É É, e uma noite e uma noite Só dois dias o seu presente Quando você foi trazer pra casa Não pode trazer E você deixou Eu chorei lá Dois meses Em outra cidade Muito longe Lógico que você ia chorar Lógico que você ia ficar muito triste Você é uma criança Que criança não quer ganhar os martes belos Se você ganhou e não pode usar E tem dois meses esperando Seu smart para você chegar Mãe, agora eu não vou Mãe Chegou e agora você vai usar muito Mãe, agora eu não vou precisar mais Pedir da Carol Da Lávia É, porque quando ela se encontrava com as meninas As meninas emprestavam a ela É, quando as meninas não queriam mais usar É, elas me emprestavam Eu andava Aí a minha mãe falava Duda, agora eu deixo elas usarem Eu saia do smart Elas usavam Se elas não queriam Elas deixavam Eu mais um pouquinho Então Um beijo meninas Pra vocês me emprestarem Seus smart Mas agora Eu tenho um véu Uhul E pra quem não lembra Do meu smart O vídeo vai estar Aqui em cima Nos cards E o link desse vídeo Não deixe só no vídeo E pra quem já assistiu Ele é o O smart de 8 polegadas Vermelho Com bluetooth Eu Tô apaixonada Olha, pelo menos Você gostou da prologue que eu fiz? Falar que a gente ia abrir a caixa do seu tio Não, mas A minha mãe começou Ai, vamos Não, chega pra trás Ai, minha mãe falou Peraí, peraí Isso Ai, minha mãe falou Ai, eu sou fofoqueira Eu não vou foqueira Eu vou abrir Eu vou abrir Ai, minha mãe falou Hoje foi uma pelagem do bem Não foi? Foi, uma pelagem do bem Ai, minha mãe falou Ai, eu sou fofoqueira Eu vou abrir Ela começou a abrir Eu senti o cheiro do meu smart balance Eu falei Falou mesmo? É o meu smart balance Eu falei Tem o cheiro do meu smart balance Quando eu cheguei Ele tinha um cheirinho De alguma coisa Bonitinha Fofinha Aquela Sabe aquelas coisas novas Quando você compra Que não tem aquele cheirinho Então Eu senti o cheiro do meu smart Do meu pezinho De cima dele Eu, quando eu senti Eu falei Mãe, tem o mesmo cheiro Que o meu smart Só que Com uma pessoa Linda e maravilhosa Aqui Ela pegou a parte de cima De cima do pacote E abriu Porque estava meio abertinho Eu abri E vi uma roda Nada mais Nada menos Que o meu smart balance E eu consegui ver Uns troços vermelhos Então Ouvida O meu smart balance Eu estou desastrada Mais uma vez Muito obrigada Tio Lula E muito obrigada Pai Você nunca desistiu De tentar Pegar o meu smart Então um beijo Para vocês dois Eu gosto muito de vocês Então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se chama no canal Tchau Ah Também não se inscreve Nas sete sites Ficando no início do vídeo E na caixa Iniciando o vídeo Um super beijo Até vocês Minha assistente Tchau Até o próximo vídeo Uh 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 Tanto que esforço Vê nesse agora Ah 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 Se você não é inscrito No canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique na miniatura Tchau 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 Tchau